O estúdio começa com toda a história de família da década de 40, 50, ele começa do mesmo jeito. Desajuste de família, separação. Nessa época eu estava no mosteiro em Garanhuns, no interior de Pernambuco, para ser monge beneditino, 10 anos de idade. E quando eu cheguei eles estão exatamente nesse processo. Eu vim passar férias e me encontro com duas grandes oportunidades. Primeiro porque eu adorava pintura, desenho, essa coisa. Segundo, fugi de um mosteiro. Então, começa aí a minha saga dentro do estúdio. Eu teria que ser um monge da fotopintura. Com 14 anos de idade, eu já fazia todas as etapas do estúdio. Eu já dominava a câmera escura, até o repasse que era o último dos setores da fotopintura. Reprodução, contorno, ampliação, colagem, convexagem, colorido, retoque, roupa, afinação e repasse. São umas etapas que eram feitas em ritmo de produção. Cada pessoa tinha uma função específica dentro do estúdio. Em 1960, eu já tinha 30, 40, 47 homens para me distribuir trabalho, receber, repassar, botar para frente, retocar os retratos ruins, porque eu nunca quis fazer os bons. Eu sempre achava que para mim era mais proveitoso fazer os ruins. E aí, o Aureo Estúdio começa, vou voltar um pouquinho atrás, ele começa no dia 22 de setembro de 1955. Nós começamos a ter que mudar alguns pigmentos para outros materiais para poder. E os estúdios começam no processo de falência todos. começam as pessoas a abandonarem o ramo, tanto por parte dos vendedores, organizadores e tal, e começam a vender o quê? As fotografias coloridas, era bem mais fácil. Você de posse de uma máquina, você com uma máquina triples ou penha, você batia os monóculos e tal, e nós começamos a perder espaço. Até que os papéis foram, 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 aí fica só os papéis praticamente coloridos. E aí você, eu ainda insisti, em 2006 eu ainda tinha um estúdio e relutava. Eu dava depoimento diante de câmera de televisão e dizendo, no dia que for preciso eu usar o Photoshop, eu vou para trás dele e vou ser melhor do que os outros. Eu dizia isso de uma forma estúpida, gritando para os outros, uma mentira que eu não sabia se seria verdade. Eu estava tentando ler um futuro sem eu ser vidente. Eu não tinha certeza, eu não sabia nada. Eu só sabia daquilo que eu sabia fazer. Esfumir, tinta, pincel e pigmentos. Eu só conhecia de textura essa que você pode pegar. Essa outra, virtual, eu não conhecia nada. Era eu morrer e renascer. O outro lado ninguém sabe como era, ali estava na minha frente. Como fazer isso? O meu irmão chega para mim e diz, o Raio, que é o genro dele, tem um curso de informática. Ele vai trazer um computador velho para mim amanhã. Aí eu digo, rapaz, então eu trago o Júnior todo dia para cá, porque ele trabalha na gráfica e ele vem direto para cá para ensinar a gente. E aí ele começou. Quando eu comecei a prender, a segurar naquilo e manusear com aquilo, e peguei um caderno e comecei a tomar nota das minhas ferramentas aqui. Eu não me interessava na de lá. Mas o que era esfumir, o que era borracha, o que era pincel, o que era tinta. O resto eu esqueço. Era aquilo, eu não queria botar outro nome, não me interessava outro nome. 20 dias depois, eu já sabia manusear com as coisas, já sabia clonar. Sabendo clonar foi a coisa mais difícil que eu encontrei na minha vida, que era tirar as manchas, sem deformar o rosto das pessoas. Seria o que? O processo de afinar. Eu não chamava clonar. Eu chamava afinar o retrato. Eu vim para dentro de casa. 15 dias depois eu fiz o meu primeiro retrato. Na frente das outras pessoas, não mais dentro do banheiro, eu fui lá para dentro, quase morro. Eu estava renascendo. E isso foi assim, você não pode imaginar aquilo ali para mim. E aí eu tive a coragem de dizer para as pessoas, eu também faço isso. E vim para dentro, peguei um computador, comprei um computador, porque eu não tinha crédito naquele momento. Meu irmão comprou um computador para mim pagar em 10 vezes. E aí eu botei e comecei a chamar os meus, os vendedores que eu tinha, que eram antigos. E eles começaram a acreditar naquilo que eu fazia. Porque eu não fazia os retratos bons. Retrato bom não, você pode mandar fazer lá fora. O cara vai botar um fundo de uma paisagem, não sei o que. Eu não vou botar isso porque eu não quero fazer isso. Eu quero fazer foto e pintura. Não me interessa isso. E isso fez assim com que eu resgatasse, além da foto e pintura, eu resgatasse a minha autoestima. Eu me resgatasse, compreende? E com isso eu não sinto ter resgatado a minha pessoa, mas ter resgatado a dignidade de uma profissão, compreende? Que acabou em todos os cantos do mundo, ela acabou. Porque o que tem de pessoas falando, fazendo foto e pintura não tem nada a ver. Eles estão reconstruindo, como eu pego, por exemplo, um retrato de uma pessoa em que eu tenho que tirar uma... desfazer uma foto e pintura para eu fazer uma foto montagem. Você pensa que não dói? Mas eu preciso sobreviver. Compreende? A fotografia, ela democratizou-se. Ela passou a ser um dado que está ao alcance de todas as pessoas. Então, a fotografia, o que houve com a fotografia foi a fórmula que a fotografia passou a ser vista por você, dentro de casa, em função do bombardeio que você sofre dela. O culto à imagem, ele foi perdendo o seu valor. Compreende? Valor pela quantidade, pelo bombardeio que você teve. Mas fora disso, vai ficar um hiato muito grande entre aquilo que nós chamamos... ou se existe um hiato muito grande... Bom, mas um hiato entre memória... Porque você vai ligar a memória que é as fotografias em preto e branco dos seus ancestrais. Você já imaginou quando as fotografias em 3D começaram a ser comuns? As fotografias analógicas ao valor que elas terão? Compreende? Eu digo para as pessoas que têm vontade de entrar nesse ramo o seguinte. Rapaz, como você é criança, aproveite. Porque você vai ter dois séculos para recuperar de fotografia. A fotografia deixou de ter uma história para você contar. A história da fotografia, ela é belíssima. Ela tem o quê? Como a história do vapor. Ela é o mundo. E a fotografia ainda mais porque ela está no teu passado, está no teu presente e está no teu futuro. Você se vê hoje como um embrião. Nos seus primeiros sinais de vida, você se vê numa ultrassom. Ou não se vê? Não é verdade? Você se vê assim que nasce, você se vê. Aí você vai crescendo e se vendo. Num processo de autoconhecimento. Depois você falece e você se vê e alguém lhe vê. Você virou história-memória. Mas o problema é que tem galáxia que está aí a 100 milhões de anos-luz sendo fotografada com a nitidez estupenda. E que nós só vamos chegar lá daqui a alguns milhares de anos. Mas então ela está no nosso futuro também. E Marte não tem nenhum fotógrafo. A gente vê fotografia de lá todo dia. Por isso, isso que algumas pessoas chamam de... Ou nós mesmos chamamos de vulgarização da fotografia. Porque ela tornou-se tão comum que ela está fazendo parte do nosso arroz com feijão, do nosso café com pão, da nossa merenda matinal, do nosso jantar, do nosso dormir. Porque nós somos feitos desse bombardeio de comunicação visual. A todo instante, a cada segundo. Música 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 Música